Este é um pequeno vídeo que acompanha um de nossos artigos no site Alphamidia e segue nossa lógica do ensino de programação, que é ensinar programação programando. Aqui nós temos o Chrome, uma das nossas páginas, nossa página inicial da Alphamidia. Eu aperto F12 e aqui ele abre um console JavaScript. Eu vou colocar este código, basicamente três linhas e o que ele faz é que ele substitui todas as imagens do meu site pelo logo Alphamidia. Mas isso não por ser o site da Alphamidia. Eu posso entrar, por exemplo, no Facebook, aperto o mesmo F12, Clico Ctrl V para colocar o mesmo código, Enter e temos Alphamidia em todo o site. Posso entrar em outras páginas, como da CNN, selecionar F12, colocar Ctrl V. Enfim, em qualquer página que eu vou, eu posso fazer essa alteração. E no nosso artigo nós vamos ver como exatamente este código de três linhas faz esta mudança nas imagens de um site.